É isso aí pessoal, segunda-feira 25 de maio de 2015, Santos, Praia do Boquerão, adiante temos ali a Avenida Conselheiro Nébias, à esquerda temos a Avenida Vicente de Carvalho, que é a Avenida da Praia, só que aqui neste ponto elas mudam de nome, a direita se transforma na Avenida Bartolomeu de Gusmão, ambas começam aqui, e olha só, a fonte Vicente de Carvalho, e esta construção aqui, justamente eu vim aqui para mostrar um pouquinho dessa construção diferente, né, isso aqui recebe o nome de Pérgola, e ela é bem tradicional, ela foi inaugurada no finalzinho dos anos 50, na gestão do prefeito Antônio Feliciano, então, ela tem umas linhas chamadas modernistas, justamente, vale lembrar, que no finalzinho da década de 1950, estava sendo construída também Brasília, então as obras públicas, algumas obras públicas de Santos, receberam essas linhas aqui modernistas, mas, ela é bem tradicional, né, bem antiga, bem conservada, as pastilhas, obviamente, foram, sempre estão sendo trocadas, mas mantendo o aspecto original da construção, agora, uma, ao lado, existe uma outra cobertura, e olha só, que legal, eles recentemente, eles colocaram uma iluminação azul, que dão um toque bem legal, inclusive, vamos chegar pertinho ali? Estamos no outono, né, temperatura super agradável, não está calor nem frio, muita gente aí passeando, andando na praia, curtindo um pouquinho aqui a nossa cidade, vale a pena, né, o movimento ali, olha, constante de carros na avenida, né, carros, ônibus, motos, bicicletas na ciclovia, e a gente aqui, do outro lado, tem a tranquilidade das areias da praia de Santos, né, olha só, muita gente ali correndo também, jogando bola e tudo mais, mas, olha só, como ficou legal o visual, o efeito que dá essa iluminação que fizeram nesta construção aqui, próxima à fonte. Então, quer dizer, algo que não havia essa iluminação colorida, né, era uma iluminação como a outra lá, que era de luzes fluorescentes, né, e aqui, um efeito bem legal. Então, mais um lugar pra gente tirar fotos, mais um lugar pra gente ter um visual bonito de Santos, principalmente à noite, né, muita gente aqui só passa durante o dia, e não vai ver isso aqui, né, mas olha só, conforme a gente vai chegando, ali tem um círculo verde, então é uma coisa assim, bem legal mesmo, vamos dar uma olhadinha, um outro ângulo, pra vocês verem. Então, iluminação, né, de repente um toque, uma ideia que alguém teve de colocar essas luzes coloridas, de fato, ficou um efeito bem legal, né, ainda mais que é uma construção bem característica da época dos anos 50, 50, né. É isso aí, gente, mostrando um pouquinho de Santos, um pouquinho da nossa cidade, pra você que é daqui, ou de repente que não está mais aqui, né, está longe, muita gente manda mensagens, fala, olha, eu moro fora do Brasil há muitos anos, mas eu sou de Santos e eu acho legal, então eu tô aqui. Olha que legal o efeito que a gente tem aqui, né, um conjunto, né, a areia iluminada lá ao fundo e aqui, essa cobertura ilumina com duas cores, ficou muito legal, né. E aqui, o desenho, o mosaico, né, com motivos marinhos, né, a estrela do mar e tudo mais, que faz parte aqui do mosaico da calçada nesta parte aqui do Boqueirão, onde acontece também a feirinha hippie, né, chamada feirinha hippie, que é feira de artesanato, mas muita gente ainda continua falando na feirinha aqui do Boqueirão. Ok, é isso aí, pessoal, um pouquinho de Santos pra você nesta noite aqui no bairro do Boqueirão pra vocês verem essa iluminação e o conjunto que legal que fica, né. Valeu, gente, um grande abraço e até a próxima.